Segundo a denúncia, diariamente acontecem as agressões verbais dentro da casa da idosa. Dona Raimunda é aposentada e ainda consegue trabalhar como empregada doméstica. Cansada de ser coagida por Jonato da Silva, de 47 anos, a idosa resolveu chamar a polícia e pedir ajuda. Amassa meus alumínios, vende meus pratos, vende colher, vende tudo. Em primeiro lugar, tacou na parede para quebrar. O celular? É, aí ficou me impressionando que eu tinha que ir atrás do menino para dar dinheiro para ele comprar o remédio. Ah, não é remédio. Jonato é viciado em crack e para alimentar a dependência química, ele pede dinheiro à mãe. Como muitas vezes ela não tem dinheiro, as agressões acontecem. Se ele não tiver a merreca para comprar, ele fica revoltado. Ele fica revoltado. Aí desconta na senhora. Aquela revolta dele, é como quem disse, eu estou revoltada, ela já sabe que é por causa do crack, me arruma um dinheirinho para me comprar. Tentando evitar a violência, um dos filhos da dona Raimunda discutiu com Jonato por algumas vezes. A mãe do acusado, que foi preso em flagrante, confessou que o filho anda o tempo todo nu e não a respeita. Ele vem do banheiro, entra para o banheiro, aí quando a gente dá fé, ele vai passando assim, é nu, lá para dentro do quarto. A polícia militar foi ao local e encontrou os objetos da casa totalmente destruídos. A casa lá está toda quebrada, não tem cadeira, o guarda-roupa da senhora aqui estava toda arrebentada, o que tinha de coisinha ele tirou para trocar por droga. Encontramos o celular dela lá quebrado, fogão, ele vendeu o botijão, estava cozinhando na lenha lá. Está terrível, o quarto dele só tem droga. O resto de cigarro é comprimido. As lágrimas de dona Raimunda comovem os vizinhos e até mesmo a polícia. Mesmo assim, a vítima ainda demonstra o amor de mãe para filho. Rapaz, pai é pai, mãe é mãe. A gente faz isso com todo o coração. Mas eu quero fazer. Quero ser forte. Não aguento. Eu vou ter minha casa só com ele dentro de casa e os outros não. Os outros com medo dele. Ninguém quer se envolver com ele. Porque não. Está terrível para essa senhora aí. Porque desde sexta-feira que ela vem sofrendo. Procurando a polícia, procurando a justiça para ver se procura um lugar para o filho dela. Porque não dá, ela não aguenta. Ele só vive drogado dentro de casa e ela está com medo. O cara drogado, uma hora pode se irritar e pegar e até cortar ela, matar ela. E por último, agora ele só quer andar nu dentro de casa. Um homem de 47 anos, nu dentro de casa. Uma senhora dessa aqui, depois dele drogado, ele pode até querer abusar da mãe. Então, o Estado tem que procurar um lugar para internar esse homem, tirar ele de dentro da casa dessa senhora. Porque senão vai terminar acontecendo como aconteceu no Monte Castelo. De tanta senhora e da parte, o filho matou a mãe. Os policiais militares da Companhia Independente do Promorar vão conduzir a idosa agora para a delegacia do idoso. Ela vai registrar um boletim de ocorrência onde os fatos serão apurados.